Olha aí, Pomário, a fera, a fera do Real Madrid. Que lotou, foi até de trânsito na cidade, vai pro grupo da fofoquinha, pô. É o Tiringa, né, o pessoal diz aí, né? O estouradinho do YouTube. Aí pro grupo da fofoquinha, Pomário, pê, olha. Olha que fã, dando autógrafo. Ó, tá vendo, vai embora, pô. Até autógrafo.